E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Karen e este é o canal Noutro País. Hoje o cargo não vai aparecer aqui porque esse vídeo é sobre mim hoje. Por quê? Vou falar um pouquinho do acidente. Na verdade, o que você vai ver a seguir é um diário. Literalmente, mostrando a maioria dos dias, desde 10 de maio de 2024, que foi quando ocorreu o acidente. Então, é um vídeo longo. Eu sei que talvez você não vai ter paciência, mas por que eu fiz esse vídeo? Esse vídeo foi pra mim primeiro, pra eu ter como registro esse passo a passo, como é que eu evoluí. E também porque quando eu sofri o acidente, eu não tinha uma experiência com fratura. Então, eu procurei muito vídeos de outras pessoas pra ver como que tava sendo a minha evolução. Por mais que cada pessoa é de um tipo, né? A gente quer ver se é normal o inchaço, se é normal ter uma dor aqui. Então, esse compartilhar de informações que eu vi de outras pessoas, em comentários, em coisas que eu li, eu pensei assim, ah, acho que um vídeo, se eu tivesse achado algo, seria melhor pra que eu pudesse entender. Vi fisioterapeuta, salando, vi informações mais pertinentes de profissionais, mas em relação à história, faltou um pouco. Então, eu falei assim, eu vou contar um pouco minha experiência, e talvez a pessoa aí do outro lado se identifique. Então, se você não quer ver esse aqui, pula esse e volta depois no canal, beleza? Mas, enfim, vou contar nesses mais ou menos 100 dias que ocorreram até agora, como foi a evolução. Um beijo, não se esqueça de seguir o canal, e acompanhe a partir de agora. Tem vídeos aqui, tanto na horizontal, quanto alguns que eram de stories, porque foi, os meus registros foram meio cagados mesmo, devido à minha situação. Vou pôr um filtro aqui pra melhorar. Bom dia, povo. Uma sexta-feira você tá em Malta, na outra semana você tá como? Olha aí. Aí, quem é que caiu de bicicleta ontem? Voltando duas quadras pra chegar em casa, numa calçada. Fui subir numa calçada, que nem é calçada, era uma rampa, mas não muito bem nivelada com a rua. Um centímetro, mais ou menos, deslizei e quebrei a tíbia. Era uma vez, dia 10 de maio de 2024, eu chegando quase em casa, apenas as duas, três quadras, e eu resolvi cair de bicicleta exatamente na linha de chegada, que é quando eu desço da bicicleta pra vir empurrando a minha última subida. Olha, gente, umas coisas que a gente não acredita, olha. Ai, coisa, eu tava aqui metros de casa, mas aconteceu, doeu, e graças a Deus outras partes não foram atingidas, eu pus a mão assim, não pegou a cabeça, eu tava de capacete, tudo, não tava em alta velocidade, literalmente tava freando, praticamente pra descer da bicicleta, porque eu ia descer da bicicleta ali, naquele ponto. Enfim, mas tá bom. Em tudo, né? Graças. E aí, vou ficar umas semanas parada, encostada. Ainda vou ver como funciona essa questão, encostada pelo governo, porque eu tenho toda a documentação e etc. E depois eu compartilho pra vocês, inclusive os que moram aqui, porque, né, Deus me livre, Deus os livre. Mas a gente nunca sabe, a gente nunca espera, e é bom ter essas informações. Sim, caí, mas caí de terno, aí é onde quebrou, não dá pra ver direito, mas é por aí. O efeito estresse e a droga pura que eu tava tomando. Boa tarde, povo. Então, algumas pessoas me perguntaram se eu estava sozinha durante o acidente, né, esse acidente sozinha, assim, literalmente sozinha, não foi nenhum carro que chocou comigo, gente. Foi eu subindo nessa calçadinha, que era um negócio assim. E se teve gente que me ajudou, olha, eu tava num lugar que passava muita gente, saída de estação. Pra dizer que não, me ajudaram que umas três pessoas, de imediato, assim, na hora que eu caí, várias pessoas viram, só um cara que veio me ajudar. E eu fiquei mais ou menos uma hora sentada ali fora, porque daí eu tentei chamar a ambulância. Pra quem não sabe, mora aqui, ligar no 999, que daí você chama tanto bombeiro quanto chama ambulância. Só que não tinha ambulância disponível pra aquele momento dentro da minha urgência. Então, ela falou que ia chegar em torno de duas horas e meia a três. Então, eu peguei, esperei o Carlos chegar, que eu já tinha ligado pra ele. Aí o Carlos teve que pegar um trem, parar em outra estação, porque a estação que ia chegar aqui, ele ia chegar mais tarde, porque não tinha trem o tempo inteiro, devido à greve dos trens dessa semana. Então, ele veio de bicicleta uma parte e chegou quase seis horas. Então, eu fiquei uma hora ali com o negócio quebrado já, com dor. E de lá, a gente chamou o Uber. O Uber também não ajudou eu a entrar no carro. Foi um outro cara da rua que passou, que ajudou o Carlos a me colocar no carro. Chegando no hospital, uma fila bem grande, né? Pra filtrar ali o atendimento básico, as primeiras perguntas com a primeira enfermeira. Aí eu fui pra urgência. Existe emergência, urgência e atendimento normal. Urgência é quando é sério, mas não envolve sangue, não envolve, assim, um risco de morte, etc. Eu cheguei lá por volta das sete, fui atendida quase uma hora da manhã. Até às dez da noite, eles não tinham me dado nada de remédio e eu tava ficando muito branca, assim, com muita dor. Aí foi quando eu pedi pro Carlos, assim que o enfermeiro veio pra chamar outra pessoa, pedi pro Carlos pedir pro enfermeiro algum remédio pra dor, que fosse um panadol, né? Ou um paracetamol. E foi o que veio, vieram dois. Eu achei que não ia ajudar muito, mas ajudou. Foi o suficiente pra eu aguentar ali nas três horas ali seguintes. E assim que eu cheguei lá, ela já viu que tinha coisa quebrada, me mandaram pro raio-x. Se tivesse qualquer dor no joelho, eles iam tirar do raio-x do joelho também, mas não tava sentindo dor em mais nada. Então, tiraram só da região do pé, deu um pouquinho de trabalho pra fazer o raio-x. Isso tudo gratuito dentro do sistema do NHS, né? Que é tipo um SUS daqui. E graças a Deus, os impostos nossos vão pra isso. Tem vários problemas como SUS, mas funciona. E esse hospital que eu fui, ele é especialista em fraturas. Eu só fui nele porque ele era o mais perto de casa. Mas ele é especialista em fraturas. Foi uma portuguesa enfermeira que nos atendeu. Os impostos caros que a gente paga pra algum lugar vai, né? E nesse ponto a gente tem o acesso à saúde aqui, né? Óbvio que quando são coisas mais simples é super demorado. Tanto é que eu tava com o negócio quebrado, lá o pé quebrado. Desde as cinco até uma, sem nada assim, né? De grandes medicações. Aí você espera das sete a uma, mas... Quando você vai no hospital aqui, você tem que saber que você vai esperar esse tempo mesmo. Mas você vai conseguir o atendimento. No meu caso, eu vou ter retornos ainda, né? Provavelmente depois eu vou ter acesso à fisioterapia também. Eles me deram medicação gratuita, que é codeína, né? Duas caixas. Me deram também uma lista de injeções que eu tenho que aplicar diariamente aqui em casa. No caso, é o Carlos que tá aplicando. Que é pra não coagular e não dar trombose na perna. Uma injeçãozinha lazarenta, assim mais ou menos, mas que dói. Enfim, mas que tá sendo aplicada todo dia. Pra justamente porque a perna vai ficar parada. Enfim, hoje eu lavei o cabelo. Depois de quantos dias sem lavar. Eu tinha lavado na quinta noite, né? Sexta foi o acidente. Foi um desafio. A gente fez uma gambiarra aqui, porque o nosso banheiro é banheira. Uma banheira alta, né? Dificulta muito entrar. E não pode molhar o gesso. Todo esse rolo aqui, quem já pôs gesso sabe. Enfim, é a primeira vez que eu quebro alguma coisa na minha vida, né? Com os 34. Mas a gente conseguiu dar um jeitinho aqui. O Carlos tá me ajudando muito, né? Amanhã ele vai trabalhar. Daí é a hora que eu vou ficar sozinha. Minha dificuldade tem sido ir fazer xixi. Porque do nada vem a vontade de fazer xixi. Não sei se eu quase dos remédios. Daí vai meio que pulando com as muletas que o hospital deu também. Dá umas mijadas. Ai, gente, olha. Independência é tudo, viu? Valorizem as pernas. Que vocês têm essa parte de mobilidade. De você poder fazer as coisas. Que é na hora que a gente se caga, que a gente vê. Ai, que saudade. Tomar um banho. Pra aliviar a dor e inchar as pernas pra cima o tempo inteiro. Aí foi a primeira marca da injeção anticoagulante. Que você vai ver na foto a seguir. É que o médico solicitou. E também cedida pelo NHS. Bom dia, povo. Sigo aqui na luta. Deixa eu mostrar pra vocês o meu novo instrumento de passeio. Uma cadeirinha de rodas. Minha vizinha tinha emprestado. E tá sendo uma benção essa cadeira de rodas. Porque as muletas pra ir até o banheiro e etc. Sacode um pouco. Dói demais. Olha que cabelo odioso. Porque a pessoa não tá podendo lavar todo dia. Como gosta. Né? Tem que dar um pouco menos de trabalho pro Carlos. Porque, coitado, o bicho tá acabado. Por ser explorado por mim. Mas, enfim. Tô usando, assim, a muleta quando... Eu tô sozinha, obviamente, né? Que o Carlos voltou a trabalhar. Então, ontem foi o primeiro dia eu sozinha em casa. E devido à medicação, tô indo muito no banheiro. Pra fazer xixi. Então, é um saco. O banheiro é perto. Mas, nessas horas, a gente vê que é longe. Mas, tô bem. E a cadeira aqui tá ajudando a descansar as costas, tal. Na hora que ele tá aqui, ele leva no banheiro com a cadeira. Enfim, tem ajudado. Quanto ao auxílio, né? A ficar encostada pelo governo. Quando eu estava no hospital, eu fui instruída a ligar já no postinho, né? No GP. Pra solicitar a carta, né? O Sick Note. Que é uma carta que vai justificar o que que eu tenho pra mandar pra empresa que é contratada. Então, você... Se, caso, passar por uma situação que tem que ser afastado, tomara que não. Mas, se a gente ia precisar, você precisa apresentar essa carta pra empresa. Desde que você esteja registrado. Desde que você tenha um contrato. Que você esteja legal. Você tem isso. Agora, se você não tá legal. Ou você é self-employment. Enfim. Tenha um seguro, gente. Porque, alguns trabalhos, dá pra você fazer no computador. Mas, o meu trabalho, ele era mais físico, né? Então, vai cair a renda. E não é pouco. Eu ainda vou descobrir. Mas, já dei uma investigada. Vou deixar pra falar depois, pra falar com mais certeza. Mas, imagina se não tivesse nada. Legal ou não legal, tenha o registro no GP. No momento que eu fui atendida no hospital, a primeira coisa que eles vão fazer é localizar o seu cadastro. Quando você já tem o cadastro no GP, que é no postinho. Automaticamente, já vai puxar teu número do NHS. Que é o número do SUS daqui. Ele já puxa todas as informações. Você ganha tempo, né? Agora, imagina se tá numa situação de emergência. Você fica na dúvida se você pode ou não acessar o hospital. E você, legal ou ilegal, vai ter atendimento aqui. Então, tenha o cadastro no GP. Eles não fiquem investigando, assim, profundamente, tá, gente? Então, vão atrás disso. Não deixem pra última hora. É rápido pra fazer o cadastro no postinho. Tem postinho que aceita até online. Então, não deixem de fazer o cadastro lá. Aqui estou eu. Hoje, um pouco de dor. Mais do que os outros dias. Da hora que eu acordei, tô deitada. Não tô conseguindo ficar muito tempo sentada hoje, porque... Ai, gente. A panturrilha dói, que é um caralho. Ai, que dor. Enfim, mas só levantei pra ir no banheiro mesmo. Acabei almoçando sentada aqui na cama. Não tô conseguindo ficar com a perna nem um pouco baixa. A maioria dos dias eu fiquei ela pra cima mesmo, né? Só que eu consegui ficar algumas horinhas encostada no chão. Sem bater, sem nada. Mas encostando. Hoje não. Tá dando. E o hospital acabou de me ligar. Eu tenho retorno sexta-feira. Então, eu tenho que ir lá no hospital agora. Nessa sexta-feira à tarde. Já tá falando que provavelmente vai ser umas horas de atendimento. Porque tem que esperar. Talvez vai ter que fazer raio-x de novo. Eu não sei se vai fazer raio-x com gesso. Eu não entendo nada. Enfim, e dia 20, que é segunda-feira, parece que vão me ligar também do postinho. Eu imagino que é pra mim uma coisa. Acho que a maioria que mora aqui sabe que o NHS, né? O SUS daqui tem um aplicativo e que fica registrado a maior parte dos seus dados lá em relação a atendimentos anteriores e tudo mais. Aí o meu acabaram de atualizar o relatório da enfermeira que me atendeu na urgência, na sexta-feira. Tá lá declarado todo o diagnóstico e blá, blá, blá. Então, se eu quiser usar essa carta e mandar pra algum ortopedista do Brasil, que seja algum ortopedista privado no futuro, eu tenho acesso a esse documento lá. E fica registrado também a medicação, reafirmando todo o tempo que tem que tomar e etc. Então, é bom ter o aplicativo do NHS também. Inclusive, pra quem quer agendar consulta, ele marca a consulta por lá também. É bem, bem prático. Bom dia, gente. Quase uma semana do acidente e uma dor do caramba, que a dor parece estar maior agora do que antes. Mas aí Carlos achou o quê no mercado? Olha, olha. Uma mão, gente. Custou sete libras? Uma mão daqueles grandes? Sete libras? Sim, mas quando você tá doente, você quer comer algumas coisas específicas, né? Enfim, aí joguei até um pouquinho de açúcar, não deveria, mas... E memórias de afetividade. Tô aqui tomando meu café agora. Depois de ter curtido muita dor a noite. Mas tô bem. Tô aqui no hospital pra retorno. E o Carlos tá aqui comigo, gente. Ele fez mandar um caminho, que é uma eternidade. Uma eternidade com as muletas. E tinha cadeira de roda em algum lugar. É bom, tem que tirar eu do caminho agora. É longe pra caramba. O raio-x da onde é a consulta. E eles me pediram pra vir aqui. E eu vim jurado na muleta. E nem em casa eu tô indo direito de muleta, porque eu tô morrendo. Aí eu reparei que eu sou sedentária. Reparei, gente. O Carlos tá tirando o maior saco, mas ele não aguentaria nem um metro. Viu, gordinho? A cara dele, ó. Olha lá. Ó, olha a cara. O que você pegou no colo, né, Henrique? Olha lá, gente. Tá reclamando de dor na coluna. Não tá fazendo nada. Não querendo reclamar, mas já reclamando. Eu costumo dizer que virou médico. É um teste de paciência aqui. Eu já tinha passado o raio-x. Já tava na sala do médico. Nem vi o médico. Veio a enfermeira e falou assim, ó. Você vai precisar voltar no raio-x. Ou fizeram o raio-x errado. Ou ele viu mais alguma coisa. Não sei. Eu tô aqui de novo na espera do raio-x. Dei que passar com ele. Enfim. Aparentemente, meu raio-x está ok. Estou com o meu negócio rosa agora. Porque, aparentemente, ela queria que eu tivesse mais proteção. Ou coisa que eu faço isso. Estou com raiva dessa mente. Por quê? Ela falou que eu tinha aqui. Por que eu não compareci ao scan da perna? Chando que ninguém me ligou, gente. Eu recebi uma mensagem por áudio. E eu fui ver ontem à noite. Um negócio que era pra ter sido ontem de manhã. E que provavelmente é isso que ela tava cobrando. E não me ligaram nada. Só mandaram uma mensagem de áudio. Ficou na caixa de áudio e eu não vi. Ela deu um phone ainda. Com coisa que eu ia saber detalhes. Porque não passaram carta nada antes. Aí agora tá agendado só pro dia 27. Aí agora eu tô esperando aqui pra pegar a carta. Porque daí eu pego mais informações. Porque falou que é no outro hospital. Não sei o que, não sei o que. Aí é bom levar alguma coisa. Porque vai que essa carta não chega, né? Agora estou na farmácia do hospital. E... 40 minutos de espera pra pegar outras injeções. Porque eu vou ter que tomar uns dias a mais. E... Pra pegar outro remédio pra dor. E outro pra dor. Enfim. 42 minutos, gente. Pra quem tá aqui desde a... Antes das duas. Com essa dor. Ah, eu adoro esse hospital. Adoro o hospital da Inglaterra. O Brasil também deve estar assim. Mas eu adoro o hospital. Nossa. Eis que estou aqui esperando na farmácia. Eu vou rir quando eu chorar. E a médica veio atrás de mim. Amanhã... Quem vai ter que fazer o isso? Amanhã que ia ser dia 27. E em seguida fazer cirurgia? Eu. Pois é. Fiquei sabendo da cirurgia. Depois que já tinha saído da consulta. Tava apenas na farmácia. Pegando meus remédios pra já sair do hospital. Foi quando a enfermeira veio ao meu encontro. Desesperada. Porque ela, pelo jeito, já estava de saída do hospital. Falando que tinha alterado o meu exame. Que até então eu ia fazer só no dia 27. Transferido pro dia seguinte. E que em seguida ia ser feita a cirurgia. Por aí eu já vi qual era a urgência. Eu passei pela médica. Até então eu tinha feito só o raio-x. Esse Sidscan que ia ficar pro dia 27. Ela transferiu pro dia 18. Pra fazer horas antes da cirurgia. Porém, descobriram que eu ainda estava no hospital. Porque o Carlos foi tirar uma dúvida. E naquele momento que eu estava na farmácia. Voltei pela quarta vez no raio-x. Pra fazer já esse exame mais complexo. Que era pra eu ter feito na quinta. E devido a mensagem de áudio que eles mandaram. Que ficou preso na minha caixa de voz. Eu não tinha ouvido. E consegui fazer no mesmo dia. Então eu fiquei aproximadamente umas 6 horas no hospital. E aí estão as imagens. 18 de maio de 2024. Embora que é dia de cirurgia. Eu estou um pouquinho groga. Porque eu estou no remédio assim que eu acordei. Tomei café. Já estou de jejum. A cirurgia deve acontecer na hora do almoço. Ai, se Deus quiser vai tudo bem. E depois essa dor vai parar. Porque olha. Parar. Amenizar. Quem sabe. Vamos ver. Enquanto isso o Carlos está limpando a caixa. Por isso desse barulho de respiratório. Tardinho. Tudo sozinho. Coitado. Oi gente. Eu estou aqui no hospital. Já com tempo de jejum. Estou com uma fome da pega. Acabei de fazer exame de urina. E medir pressão. E estou na sala de espera para me chamar. Vamos ver se eu não estou grávida mesmo. Vamos ainda dar uma mijada. O Carlos está aqui. Gente, está tenso o menino. Ele me ama. Ela suga, gente. A cirurgia começou exatamente 5 para as 2 da tarde. Teve uma atrasa. E às 6 horas da tarde eu já estava saindo do hospital. Oi grupo. Não foi dessa vez que vocês se livraram de mim. Passou o nervoso dele. Estou até conversando agora. Até caguei já. Bebam água. Estou hidratado. Acabou, gente. Foram mais ou menos 2 horas e pouco de cirurgia. Mas foi rápido. De acordo com o médico. Ele chegou a hora que eu estava drogue. Com muita dor. E tendo espasmo de tanta dor. Porque não tinha aplicado ainda remédio de dor. Então eu comecei a chacoalhar na cama. A gente achava que estava tendo um negócio. Mas eu sabia que era dor. E ele aplica logo o remédio de dor nela. Aplica logo isso. Na veia, tá? Aí de repente veio o remédio. Eu fiquei muito contente. Daí ele falou que foi tudo ótimo. Só que ele não explicou ainda. Ele falou que foi tudo ótimo. Mas aparentemente quebrou mais coisa mesmo do que ele apontou para a canela. Então todos se surpreenderam que eu fiquei uma semana em casa sofrendo. Enfim, é isso. Vou pegar o Uber agora e ir para casa beber uma cerveja e é isso. Tchau. Gente, obrigada pelas orações. Já em casa. O bom filho torna o lar. Estou bem. Por enquanto não estou com dor. Exceto coxas, né? Porque não mexeu em nada com a coxa. Mas o que eu tive de espasmos devido a dor. Até aplicar o pinkiller. Essas coisas. Então estou bem cansada. Mas agora é tempo de descansar. Ainda estou com o efeito, obviamente, da injeção para a dor que eu tomei durante a cirurgia. Então vamos ver como vai ser depois. Por enquanto tá, ó. Joia. Qualquer coisa, vamos usar o remédio e vai ficar tudo bem. Oi povo. Eu sei que é o primeiro dia após cirurgia. E só de manhã que acabou a anestesia. Mas pensa numa dor. Eu estou com a perna para cima. Tive que ligar lá na emergência para ver se tem alguma coisa aqui. A codina, que é uma droga. Ela não tá fazendo efeito de nada. Deve estar ajudando, deve. Porque podia estar pior. Mas não para a dor. Eu já chorei hoje, não sei quantas vezes. Mas vocês oram por mim aí para passar. E vamos ver o que que é. Bom dia, povo. Graças a Deus consegui dormir. Dormi da 1 até a 6 hoje. E por quê? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o remédio que me indicaram na cirurgia. Por isso que é um pen killer, né? Um analgésico muito forte. Blá, blá, blá. É o mais forte que eles têm. E o que eu estava tomando antes era esse daqui. Esse aqui eu estava tomando quando estava com o pé quebrado lá durante aquela primeira semana. Esse aqui estava funcionando. E esse aqui ontem não funcionou. Eu tomei 8. Que é o máximo que pode no dia. E não ajudou bosta nenhuma. E agora eu só tenho ele. Esse aqui eu tenho uma miséria. Ontem à noite eu resolvi daí tomar esse. E foi ele que me fez dormir. E aí eu estava lendo, vendo inclusive nas inteligências artificiais também. Qual deles, né? Comparando com a mais forte. Lógico, eu não sou médica, né? Supostamente eles têm mais conhecimento e tal. Aí, conforme as minhas pesquisas, esse aqui é de hidrocodeína. Enquanto que o outro é a codeína direto. E como é de hidrocodeína, o corpo às vezes responde melhor. Por mais que a miligramagem é menor. Eu liguei no hospital agora para ver se eles conseguem trocar. Porque para mim, na prática, não funcionou outro. Ai, gente. Daí você explica tudo de novo. Você tem que falar tudo de novo. Tudo. Os sintomas. Blá, blá, blá. Respondei as 1.500 perguntas. Que eles perguntam toda vez. Parece que não tem uma merda de um formulário lá para confirmar as coisas. E a mulher insistiu. Falou para eu seguir tomando esse daqui. Porque ele é mais forte. E se eu quiser esse aqui. Que vá à farmácia e compre na miligramagem 7. Que é mais baixa que essa. E tome esse outro pagando. É isso. E agora, estou esperando o médico me ligar. Que vai ligar tarde. O médico do postinho. Vamos ver se às vezes ele é mais querido. Olha, gente. Valorizem as pequenas coisas. É muito bom dormir. Eu dormi hoje. Graças a Deus. Eu estou mais animada. Ontem, mesmo com muita dor. Eu não estava com apetite nenhum. Mas mandei comida para dentro. Principalmente coisa com cálcio. Com vitamina C. Porque a pessoa, quando descobre que tem alguma coisa. Ela lê tudo que é possível para ajudar. Para fazer. Mas dormir. O repouso era importante. Eu estava tentando repousar ontem. Mas tensionando muito a região da dor. Então, agora que o remédio me deu um soninho. Eu dormi gostoso. Sabe? Dormi. Fiquei o dia inteiro cozidinha hoje. Uma dorzinha. Mas uma dorzinha. Que dá para aguentar. Normal. De um pós-cirúrgico. Se Deus quiser, vai continuar assim. Eu vou melhorando. Melhorando. Em nome de Jesus. Mas valorizem uma ida ao banheiro, gente. Porque mijar na garrafa. Vou mostrar para vocês. O nível. O nível. É nisso aqui que eu estou mijando, gente. É isso. Enfim. Homens. Mulheres. Pessoas que caminham. Valorizem suas pernas. Toda vez que você sentar na patente. Fala. Obrigada, Deus. Porque eu estou fazendo xixi aqui. Os homens, no caso. Na hora que estão fazendo o número dois. Valorizem. Caminhar. Poder ir na sala da sua casa. Na cozinha da sua sala. Sem você. É a cozinha da sua sala. É o efeito remédio. Só pode. Enfim. Andar sem muleta. Sem dor. Que as muletas para mim doem. Mas não é nem as muletas que está atrapalhando. É o fato do pé mesmo. Que pesa o sangue. Deve descer, né? Que eu estou com o pé para cima. Eu estou tomando desinjeção para não coagular. Essas coisas todas. Então. Valorizem. Tomar banho. Valorizem. Sair ali na porta para atender o entregador. Ai, gente. É cada coisinha boba. Só na hora que a gente se lasca que a gente valoriza mesmo. Não tem jeito. Só quando a gente vive na pele. Bom dia, gente. Dormi de novo. E quem é que tem enfermeira em casa hoje? O Carlos ficou. Acho que eu penei muito fim de semana. E automaticamente. No domingo eu estava o cão. O capeta aqui. Então. Ele acabou se acabando também, né? Porque sobra tudo para ele. Aí ele. Pegou uma semana de folga. De férias agora. Para cuidar de ele, gente. Eu já ganhei meu cafezinho da manhã. Com abacate, banana. Para a constipação melhorar. Que dói. Ai, tão lindo. Já fez a minha papinha. Querei comer com linhaça. Com chia. Com todas essas coisas que eu falei que ia chegar. Agora eu estou aqui satisfeita. Na cama. E disse que eu ia fazer um bolo ainda. Que tamanho que eu vou sair desse período de recuperação. Eu tenho que ser mimada, né, gente? Pelo menos tem que ser mimada. Com tanta dor. Não sei se dá para ouvir. Mas o liquidificador está ligado. Uma brincadeira é essa parte. Honra a Deus pela vida do Carlos. E a gente pegou. Ai, Deus me mandou um homem tão bom. Então, eu sou grata muito a ele. Que o que ele está fazendo, coitado? Desde aguentar os meus peitos. Sei que todo casal aguenta. Mas é que de doente. Não sei se sabe. É um pouco mais complexo. A reclamação. Dor. Choro. Ansiedade. Enfim. É um lindo. Obrigada, marido. Estou agradecendo publicamente. Para falar que quando você é bonito, maravilhoso e muito cuidadoso. Bom dia para quem acorda no meio dia. Eu acho que tudo é feito do remédio. Está vindo agora. Então, estou dormindo muito. E hoje, 5 horas da manhã, mais ou menos. 4 horas e pouco. Eu acordei. Que banheiro. Tem que fazer xixi, gente. Ai, deu muita dor de cabeça. Porque está pegando a coluna, né? É muito tempo deitada. Sem movimentar. Mas, de certa forma, estou bem. Dormi bastante. Estou bem descansada. Dei o cansaço. Logo venho de novo. E estou dormindo de novo. Mas tudo bem. Agora eu estou sentindo o Carlos cozinhar um negócio tão bom. Tão bom. Eu não sei o que é. Mas o cheiro está infestando o quarto aqui. E eu estou esfomeada. Depois de ter tido um soninho bom. Ter comido, tomando um cafezinho. O intestino ter funcionado. Minha amiga Nete. Que é enfermeira. Me botou para andar. Mandou andar pela casa, gente. Eu andei aqui. Dois cômodos. Estou pingando agora. E daí o Carlos já está me explorando. Mandando adobrar a roupa. Mas está bom, né? Consegui. Quase morri. Parece que eu corri uma maratona. O que 10 dias parado faz, né? Dia 4 após a cirurgia. O Carlos está aqui jogando. Está perdendo, né amor? Está perdendo. Tirou a barba para ficar bonito como eu. Eu tomei um banho. Estou com cheiro de chanel agora. Para ter um pouco de dignidade. Mas hoje é o primeiro dia que eu estou se sentindo assim melhor. Mesmo que eu levantei da cama. Dei umas caminhadas pela casa com a amuleta. Bem pouco. Mas suficiente para me cansar e botar a gola para fora. E estou sentada no sofá. Primeiro dia que eu estou aqui na sala. Daqui a pouco eu vou para a cama já descansar um pouco. Que cansa a minha. Mas está sendo um bom dia. Vamos ver quantos dias mais. Eu acho que ela está tão feliz em ficar no sol. Porque ela está peidando toda hora ali. Os mosquitinhos estão morrendo do lado. Que medo. Né? Não. Como que você vai aí fora? Fedida. Fedida. Oi gente. Bom dia. Acordei com as galinhas hoje. Fui dormir tarde pra caramba. Por quê? Porque estava cansada, né? Então demora mais para dormir. Acho que hoje eu vou movimentar mais um pouco menos. Porque ontem eu cansei muito. E eu fiquei assistindo uma série, gente. Aquela desezança. Eu sei que todo mundo já falou para assistir. Eu demorei muito para assistir. Eu estou assistindo agora. Mas eu me desidratei tanto nos episódios que eu assisti. Que eu dormi duas da manhã. Porque eu queria continuar assistindo. E acordei agora já querendo assistir. Essa série vicia. E ao mesmo tempo ela é forte. Bem construído o roteiro. Enfim. Quem não assistiu assista. Mas ela é de ter um... Não é nem lencinho. Traz um lençol. Ainda mais quando você está na situação que eu estou debilitada assim. E que você sabe que você acabou de sair do hospital esses dias. Aí você pensa um monte de coisa da vida. Você fica filosófica. Bom dia, povo. Estou aqui aproveitando esse céu. Quase é azul, ó. Tomando uma brisinha aqui fora. Porque ontem eu fiquei chocha dentro do quarto. Estou com bastante dor no... No tudo que é osso que existe no pé. Nos ossinhos. Joanete que eu tenho. Esporão, etc. Parecia que estava raspando o gesso. Bem... Não sei se está desinchando. Ou inche e desinche. E fica dando o atrito. Como se estivesse fazendo assim, sabe? Aí... Hoje está melhor. Só que daí eu fudei lá fora tomar uma brisa. Tomar respirado. Um ar puro. Sentindo os outros fritar alho. Os vizinhos. O Carlos está ali, ó. Tentadinho. Estudando. Com pouca coxinha para nós hoje. Meu cabelo está puro. O óleo. Como vocês podem perceber. Mas está bom. Boa tarde, povo. Tudo bem? Domingo. Domingo. E esse domingo... Comparação ao outro domingo. Estou bem melhor, né? Em questão de dor. Não tomei remédio para dor. Desde as seis de ontem. Estão 24 horas exatamente agora. Sem remédio para dor. Mas está aqui um monte. Se precisar. Não tomei porque não estou sentindo dor, dor, dor. Então, não vejo necessidade por enquanto. Se vem dor, eu vou tomar sem problema. Mas também por causa do intestino, gente. Esse remédio... Hoje eu estraguei essa casa. Vocês não têm noção. Eu estava muito ruim. Com muita cólica intestinal. Estava tenso o negócio hoje. Daí agora... Tomei um banho. Sinto que melhorei. Porque consegui eliminar a parte. Mas o negócio é tenso. Então, o médico tinha alertado que esse remédio causa isso mesmo. E eu percebi. E logo o dia que eu tinha cortado. Que no caso era hoje. Hoje começou cólica. Não sei se é porque viu que está lindo. E hoje eu ganhei bolo de chocolate do marido. Ele tinha feito bolo de milho. E esses dias eu fiz bolo de chocolate, gente. Eu saí enorme disso. Mas vou aproveitar os mimos, né? Hoje vi um gato do vizinho também. Visitar-me duas vezes. Pulou simplesmente na janela aqui. E sentou ali. Me assustou. Estava aqui no telefone. Com dor e tal. De repente escutei o barulho. Era um gato lindo, 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 lindo. Aí o Carlos falou que era o que eu estava dormindo. E ele veio de novo. Porque eu tirei um cochilinho à tarde. Estou fazendo amizade, gente. Ai. Ai, meu Deus. Saio sono de novo. E nem com remédio eu não estou. Enfim. Estou assistindo o Desisans ainda. Já estou na temporada 3. Capítulo 6. Boa tarde para quem está vivo aí. Tudo bem, galera? Cabelo oleoso para variar. Tem que lavar hoje. Hoje o Carlos voltou a trabalhar. Tinha ficado comigo esses dias. E desde a cirurgia, gente. Contando a experiência com o NHS. Eles são diferentes aqui. Para não dizer outro nome. Isso às vezes deixa a gente em dúvida se deveria ficar ligando ou não. Mas ligaram agora do postinho para me marcar a fisioterapia. Sendo que eu não tive nem retorno com o médico. Aí eu falei assim, moça. Mas o meu retorno está para terça que vem. Duas semanas. Um pouquinho mais de duas semanas pós-cirurgia. Aí ela falou, você fez cirurgia? Eu fiquei tipo... Não tem no sistema aí que eu fiz cirurgia. Aí ela falou, eu vou verificar então e te retorno. Eu não sei se o sistema é outro. Não sei se o sistema dele de computação é outro. Eu não sei. Aí eu expliquei a situação para ela. Que até então, no sistema do hospital. Que eu consigo ter acesso aqui online. Tem um relatório lá. Dois dias ou três dias antes da minha cirurgia. Falando que eu não precisaria de cirurgia. Que era para dar início à fisioterapia. E eu não sei se é esse relatório. Que talvez o DP tenha acesso. Só que daí na sexta-feira. Um dia antes da cirurgia. Teve toda a mudança. Que eles resolveram fazer uma cirurgia do nada. Isso depois de eu sair. Isso foi um pouco traumático. Mas, enfim. Não sei o que acontece. Daí agora eu gastei 20 minutos no telefone. Para garantir que o meu agendamento de terça está certo. Liguei lá no hospital. E não no Pochinha. Para falar. O Pochinha me ligou. Estava para agendar a fisioterapia. Mas, supostamente, eu entendo que a fisioterapia seria depois do primeiro retorno. Ela falou. Não, só depois mesmo. Então, eu não sei o que aconteceu. Porque o Pochinha não está sabendo da cirurgia. Oi, povo. Tudo bem? Estou aqui hoje cagada. Deitada um pouco agora. Porque eu tive muita dor de cabeça hoje de madrugada. Mas estou bem. Em relação ao pé está tudo tranquilo. E vim falar para vocês a questão de salário. Como ficou esse mês maravilhoso. Eu trabalhei uma miséria de dias esse mês. Porque a primeira semana estava de férias. A segunda teve um feriado. Na segunda, trabalhei quatro dias. Caí e não trabalhei mais. Como é a primeira vez que está passando isso comigo. Eu investiguei algumas coisas. Mas não olhei demais. E deixei entrar o meu primeiro lerite. Para ver como seria. E, obviamente, as coisas não são tão bonitas como a gente acha que podem ser. Meu contrato não é mais self-employed. Ou seja, não é mais autônomo. Porém, sendo contratado também não tem muitas vantagens. A não ser que você tenha um contrato com uma empresa que te dá benefício. Resumindo. Contratos simples, básicos de empresa. Tipo o meu. De pobre. Sem benefício. Não é uma empresa dos sonhos e tal. Eles vão entrar pelo governo e o SICPay. E o SICPay, pelo que entrou no meu lerite agora e eu estava vendo, é 140 por semana. Então, eu vou receber 140 por semana. Até retornar ao trabalho. E, se eu não me engano, eu posso tentar aplicar para o Universal Credit. Que é um benefício do governo. Tipo um Bolsa Família do Brasil. Porém, eles vão considerar as rendas do Carlos. Vai considerar o que eu recebi. Eu acho que esse mês, como eu recebi uma parte. Porque eu tive férias e tal. Eu creio que não vai entrar nada pelos cálculos que eu estava fazendo. Então, é o salário que eles pagaram. Mas, essas semanas de SICPay. Ou seja, meu salário caiu para metade. Só esse mês agora. E mês que vem, então, eu vou receber 140 vezes 4. Que vai dar em torno de 600 libras no máximo. E, como eu estava dizendo, é em torno de 600 conto por mês. Sendo que só o nosso aluguel é 1.600. Esse SICPay está bem atualizado, né, governo? Vai cobrar nosso imposto aqui. Você arranca o dinheiro. Enfim, vocês verem, né, gente? No Brasil, se eu não me engano, a gente trabalha e ainda tem um salário mínimo, né? Aqui não, é isso. Não tem. 180 por mês. Ou, 140 por semana. O que é 140 por semana, gente? Quem mora aqui sabe do que eu estou falando. Se vocês estão no Brasil, não façam conversão. Porque as contas aqui são em Libras. Mas, seja o que Deus quiser. Graças a Deus, eu quero ter uma leve reservinha. A gente se arrepende por não ter feito o seguro, né? Nosso amigo William já tinha falado sobre isso. Agora vamos correr atrás, né? Antes tarde que nunca. Então, quem mora aqui, tente fazer seguros. Tente ter reserva de emergência. Para não ficar na mão financeiramente. Bom dia, povo. Bom dia. Vamos dar uma olhadinha nesse céu, que nem parece Londres. Oi, olha. Hoje estava meio chuvoso, né? Hoje está bonito. Está até tomando uma brisa, né, amor? Dá para dar umas vartas, né, amor? Vamos correr, né? Pega a cadeira de roda e salta o selo abaixo. Isso é amor, viu, gente? Amor retraído. 20 anos de casado, né? Boa tarde, povo. Tudo bem? Novidades. Estão vendo? Estou de bota. Tiraram o gesso hoje. Hoje foi meu primeiro retorno pós-cirurgia. Foi quando tiraram o gesso. Eu vi meu pé a primeira vez. O pequeno grande corte, que é um L, literalmente. Ela falou que realmente o que eu quebrei foi só a base da tíbia. O pior lugar que tinha para quebrar, porque é o da estabilidade em si. Mas, assim, não teve mais nada, porque essa também era uma preocupação minha. Porque os médicos apavoraram um pouco antes da cirurgia. Falando que teria essa possibilidade, mas não. Foi especificamente essa parte. Uma parte que, como eles já haviam dito, era meio inexplicável quebrar só essa parte. Sem ter quebrado outras coisas antes. Mas, o jeito que eu torci deve ter sido bem delicado. Enfim, estou de bota. Vou ficar mais ou menos três semanas agora. Até tenho um novo retorno. Para ver se vai precisar mais tempo. De acordo com a médica, já tenho que soltar o peso em cima do pé. Porém, com a bota o tempo inteiro, claramente. Falou para eu ir usando as muletas por enquanto. Até porque eu não vou me sentir confortável em já soltar o peso. E aos poucos isso vai melhorando. É para melhorar. E para dormir sem bota. No caso, eu acabei de deitar, porque eu só estou esperando o Carlos vir para vir me dar banho. Que está terminando de fazer a janta. Mas, eu vou tirar a bota na hora de deitar na cama. Porque é para deixar respirar o pé e tal. O corte, graças a Deus, estava tudo bem. Não tinha nada infeccionado. Estava bem lindinho, por sinal. A hora que tirou o pé, parecia que estava morto. Mas, eu estava sentindo. Só que a pressão, né? É... Circulação do sangue. Principalmente dor na panturrilha, mas muito. Tipo, câimbra, assim. Mas, faz parte do processo. E agora, eu tenho que fazer exercícios como esse. A hora que eu estou na cama. Essa parte doa um pouco, porque é muito aqui, né? Mas, eu vou conseguir. E aos poucos, vou melhorando. Oi, povo. Primeiro dia andando com a bota. Vou mostrar para vocês. Estão vendo essa caneca aí? É porque eu estou tomando um chá. Como eu não consigo transportar o chá com as muletas. Então, eu estou tomando uma cozinha de pé. Às vezes, eu sento na banqueta que eu consegui arrastar até perto do micro-ondas. A hora que eu quis esquentar a comida. Olha. Esse é o look, ó. Tudo lindo, hein? Branquinho. Então, ó. Vamos lá. Vou tentar pôr a força aqui. Fazer um movimento do pé. Não consigo soltar o peso ainda todo. Até porque são 80 quilos, né? Um pouquinho mais. Eu vou engordar. E... Estou tentando não saber carregar a perna esquerda. Mas, aí, eu faço aqui. Tá. Ui. E o que acontece? Vocês estão vendo a cor da perna aqui? Ela vai enchendo de pontinho. Porque é a circulação, né? De certa forma, ela atrofia bastante. A perna ficou parada e reçada. E é assim que eu estou fazendo. Primeiro dia. Chega, vai estar falhando. Tem que tentar subir o máximo que eu consigo o pé. Um, dois, três, três, três. E o que acontece? Pezinha. Dedinho primeiro. Primeira, agora o cacanhar. Vamos lá. Diferente. Vamos levantar um pouquinho para fazer isso. Não facilita. Vamos levantar um pouquinho para fazer isso. Vamos levantar um pouquinho para fazer isso. Fala sobre cinco passos. Daí o passo número cinco ele fala assim. Se olha no espelho e fala. Tá bonito hoje, hein? Qual que é o passo quatro, amor? Toma água. Pita água. Tem que tomar água. Não troca. Qual é o terceiro? O terceiro? Não fale mal dos outros. É difícil, mas não fale mal dos outros. Não fale da vida dos outros. Não fale da vida dos outros. Passo dois. Respeite sempre e grita sempre. E o passo um, vamos juntos, irmão. É... O autocuidado que a gente deve ter é tomar vacina. Tem que se vacinar. Se olhar no espelho e falar. Ei, mano, tu tá bonito hoje. Bebei bastante água. Não falar da vida dos outros. Respire sempre e grita sempre. O autocuidado que nós temos que ter é tomar vacina. Tem que se vacinar. O que fazer num sábado à tarde? Jogar Mortal Kombat, ouvindo sua mulher declamar uma poesia. Essa nojeira é o tanto de pele morta que saiu do primeiro banho de molho. 10 de junho estou eu aqui. Ai, o Carlos deixou um bolo pronto. Dá uma trabalheira, mas eu consegui esquentar o bolo, porque eu gosto dele quentinho. Fiz um chá. E um pãozinho. Puxei a cadeira aqui, né? Porque não dá pra ficar levando o chá com a muleta. A muleta tá aqui, a companheira. Vim com coberta e tudo. Curtindo uma chuvinha. Ó, chuvinha. Mas é isso. Melhorando. Tô de pouquinho em pouquinho com dor, mas melhorando. Quando sai do banho, ó que cor linda. Só que não... Ai, meu Deus. Sobre a falta de mobilidade e seus desejos, eu queria apenas tomar um chá no sofá. E daí eu consegui, hoje, depois de fazer o quê? Tá vendo aquela banqueta ali, gente? Tá vendo? Cadê? Ai, meu Deus. Eu vim arrastando ela. Dali da Keto, que é do outro lado. Vim arrastando ela, empurrando com a muleta. Com o chá até a boca. Mas consegui tomar meu chá no sofá. Depois eu me estiquei aqui no sofá. Dei uma distensuída aqui no músculo, aqui na altura do peito. Que dizia que tá tudo travado. Agora a dor já está acalmando. E agora eu vou caminhar. Oi, gente. Haja dieta depois que eu sarar, viu? Marido tá tratando mal. Mal. Depois de quantos dias sem cerveja, amor? Um mês e pouco. É. Desde o seu acidente. Oi, povo. Tô vivo ainda, seguindo aqui na luta. Eu de pijaminha ainda, né? Porque a gente veio de pijama agora. Tenho que dar minhas caminhadinhas. Minha perna pipoca. Cheio de manchinha branca na hora que eu levanto. Circulação, né? Mas o que eu vim mostrar pra vocês é uma coisa meio que inédita nessa cidade. Só porque eu não posso sair, tá, gente? Mas olha isso. E esse céu? E essa escada pra me atrapalhar sair? Descer é de boa. O problema é depois subir. Ai, deixa eu fechar a porta aqui. Por agora. Porque o bafo lá de fora tá mais quente do que daqui dentro. Já tem janela aberta. Enfim, tá sol em Londres, gente. Semana que vem promete. Calor. Então, o Carlos vai jantar fora aqui, ó. Já deu um mês da cirurgia, vocês acreditam? É sábado. Eu recebi visita aqui de uma amiga que estava na Colômbia. E aí ela chegou, gente. Olha que ela me deu de presente. Que chique. Quer ver? Olha. Olha. Uma borsinha, gente. Tão linda. Direto de Colômbia. Bom dia, povo. Tamo aqui, ó. Agora eu saí do sol que eu tô atorrando o Carlos ali. Agora ele tá pegando sol na cabeça e nem tá percebendo. Compartilhar com vocês. Quem mora aqui em Londres e por acaso tem uma quebra de dinheiro, alguma situação, sei lá, desemprego, afastamento por doença, etc. Existe o Universal Credit, que é um... como um Bolsa Família do Brasil. Como eu não tô recebendo agora, eu tô recebendo só o SICPay, que é uma ajuda de custo devido à doença, que é 140 por semana, que é uma mixaria. Quem vive aqui 140, você não paga nem aluguel de um quarto. Eu apliquei pro Universal Credit e a princípio ele calculou, ele recebe os rendimentos meus direto da empresa, o Carlos também, porque no caso nosso a gente tinha contratado, né, no self-employed, mas quem é self-employed é só ter a declaração correta. E daí ele faz uns cálculos lá meio louco. Você tem que ganhar uma mixaria pra receber esse negócio, tá? Então, como o meu salário ainda veio uma parte que eu tinha trabalhado há alguns dias, então ele reduziu, mas não reduziu tanto, né? Não recebi só 600, recebi em torno de mil e alguma coisinha. Aí ele fez uns cálculos em cima desse valor e diz que vai entrar agora de 29, pelo Universal Credit, 400 e poucas libras, conforme vocês estão vendo aqui. Se eu tivesse recebido menos, então eu imagino que o próximo mês que eu vou ter recebido menos, pode ser que entre um pouquinho mais, mas ele também tem um teto, tá, gente? Então, em cima dos cálculos ali, agora a gente vai receber 400. Então, seria os 400 mais os 600, em torno aí de mil. Então, tem que aplicar, se caso você estiver passando por essa dificuldade, tá? Então, é o Universal Credit que se chama, que é um benefício que eles dão pra dar suporte em questão de custos. E não necessariamente você tem que estar doente. Em caso de desemprego, em caso de alguma situação que você está recebendo muito abaixo. Então, às vezes, convém aplicar. Olha que coisa mais linda, mais ceia de graça, se desce, se sentir... Concentra, olha pra frente, modela, direito do ombro, e vai. E vai. Olha, tá aprendendo a andar. Parabéns. Chegamos agora do hospital. Vou seguir de volta mais uns dias e, finalmente, eu vou começar a fisioterapia. Hoje é dia 28 de junho e eu operei dia 19 de maio. Então, praticamente, aí, um mês e pouco depois eu já vou começar a fisio. Eu disse ao médico que essa semana eu percebi alguns avanços mais assim. Mas ele falou pra eu seguir com a bota em casa agora, que quem vai tirar a bota é o fisioterapeuta. E pra eu ir andando um pouco e fazendo exercício de circo, coisa que eu ainda não tô conseguindo. Então, eu tenho tarefinhas pra fazer aqui. E é isso, gente. Agora, eu comecei a dar uns primeiros passos sem a bengala, que já ajuda. Bengala não, amuleta. Vamos fazer uma. Com uma amuleta. Ai, eu derrubando a planta. Eu tô indo desnivelada, porque eu tô sem sapato no pé, então é mais difícil. E sem amuleta. Vamos arriscar. Não arriscar. Radical. Bota aqui, joga o cabelo, arruma a postura e vai, ó. A outra boa notícia é que veio o universal crédito que a gente tinha aplicado. E meu salário, incrivelmente, veio o olerite hoje. Eu achei que ia vir só o sick pay, que era o que tava pagando. E não pagaram esse mês, gente. Graças a Deus. Não, Senhor Jesus Cristo. É muito resultado de oração, viu? Fui medir a glicose hoje, porque o Carlos já acompanha com o aparelhinho. E daí o meu deu elevado. Acho que é porque eu tô parada, não tô fazendo exercício, comendo doce esses dias, né? Aí desandou um pouco. Daí agora eu já tenho que controlar, por garantia, pra não dar um diabetes. Porque na família tem, né? Então eu não quero isso, não. Então daí agora, ó. Dá pra ver pela papada, né? O Carlos tá feliz que eu vou ter que acompanhar ele, ó. Chega de cervejinha. O que mais? Vai ser só maçã agora pra você. Eu não aguento mais comer maçã, gente. Porque o Carlos me encheu de maçã nesse período. Hum! Olha a emoção. Eu andei o quê? Uma quadra só. Contigo andar bem, a mulher tá lá. Mas, como eu vou fazer exercício, eu contigo fôlego. Cheguei no postinho, levei 20 minutos mais ou menos. E esse caminho aqui é comum pra mim, que é próximo de casa. Geralmente eu faço em 5 minutos. Eu levei 20, mas tudo bem. Tô pondo uma camisetinha, tudo bem. Camisetinho desse dia. Mas eu botei calçadinho, gente. Olha aí. Tá quase me esmagando. Porque a pessoa afofou, né? Também não fazendo nada e só comendo. É isso que dá. E, sei lá, tá tudo sem úsculo, etc. Então agora é recomeçar essa parte. Vamos ver como vai ser. Depois eu conto pra vocês. O Carlos veio me acompanhando até aqui, né? Eu vim de muleta, mas pra dar um suporte. E porque também se for pra ir andando, andando o tempo inteiro, eu canso. Uma que eu tô de bota ainda, né? Então não fica muito bem nivelado. A perna esquerda que tá boa, ela não vai tão pra frente. Porque eu tô com um andar diferente, enfim. Vamos ver como vai ser a primeira fiz. Eu acho que eu vou ser bem cansada. Porque cansei só de andar esse tanto. Tô aqui na salinha de espera do outro andar. Não tem ninguém ainda. Só tá eu aqui sozinha. Tipo, o Carlos abriu aquela janela ali que eu tava pingando. E isso, tá falando pra esperar que o médico vai me chamar. Tô adiantada. Uma das coisas legais daqui, gente, principalmente por ser Londres, tem tradução em boa parte dos hospitais. E olha aí, inclusive, português nesse postinho. Tá falando que falam todas essas línguas aqui. E em último caso, também tem como fazer via vídeo. Se caso for outro desses idiomas. É que aqui tem muito brasileiro nesse bairro. Então, explica de termos portugueses aqui. Ah, em caso de abuso doméstico, gente, ó. Aí tá os telefones pra ligar. O primeiro é se você for mulher, uma menina de quatro horas. E se você for um homem. Oi, povo. Então, não era bem a fisioterapia. Era uma análise, né? Uma avaliação, primeiro. Aí, o que ela falou? Que tá inchando ainda, arrasadamente. Então, eu tenho que botar no gelo e fazer umas massagens, etc. Principalmente porque eu tava de meia curta. E tava bem inchada a diferença aqui, né? Mas, eu posso fazer toda vez que eu boto meia. As minhas meias já me esmaga naturalmente. Na vida normal. Até normal. Imagina agora. Aí, ela mandou eu tirar a bota. E em casa, não o tempo inteiro, tentar caminhar. E é o que eu tô tentando fazer, mas caminhar com as duas muletas. Não tirar. Fazer isso aqui, como diz o Carlos. Às vezes, eu tô com o pé travado. Então, eu tô tentando a passada. E, nos outros momentos, usar a bota, por enquanto. Ela estranha o médico não ter já tirado a bota. E eu falei que o médico disse que eles, fisioterapeutas, que iam autorizar. Enfim, aquele negócio de informação que vocês sabem que é uma grande. É isso aí. Então, e com a bota, ela falou pra eu ficar com uma muleta. Não soltar ainda totalmente, né? Eu tava fazendo esses dias, pra evitar que ainda tá muito fraco. Eu preciso fazer um exercício de físio primeiro, pra depois começar a soltar o peso todo. Porque, independente se tá com a bota ou não tá, você tá sem a muleta, você tá soltando o peso inteiro. E é todo esse corpo aqui. Então, ela falou pra eu seguir usando uma muleta pra dar um suportezinho, pelo menos até começar a fiz de verdade. E, eles vão me referenciar pra hospitais, que é lá na Kissaça. Não vai ser aqui no Pochinho, conforme o médico tinha falado. Então, agora tem que esperar um dos hospitais. E é isso. Vamos aguardar os próximos capítulos. Ó, gente. Só porque eu tô andando, olha a circulação. Tá vendo essas pintinhas brancas? Parece um catapora, né? Pra você ver, circulação boa que fala, né? Circulação de merda. Gordinha. Ô, gente. Acabei de receber uma mensagem da fisioterapeuta que me atendeu hoje. Com os exercícios pra fazer do vídeo do YouTube. Eu vou pôr aqui pra vocês verem. No 4 minutos e 48, tem que levantar da cadeira. Tô eu aqui, ó. Cadeira. Eu. Aí, manda levantar. E como levanta? Tô sem força nenhuma, nenhuma. Vou ter que esperar o cara chegar. Pra ele ajudar segurando a mão pra eu tentar ir. Que não vai, né? Pra ir segurando na beirada da... No braço da cadeira já não vai. Os outros eram fáceis, os primeiros. Mas agora esse aqui? Eu vou filmar pra vocês verem como eu tô fazendo. Olha o tamanho da criança. A minha sentada. Chega uma grande coisa, tá, gente? Não dá risada, não. Mas não vai essa perna. Não vai. Calma. Aí, tô tentando baixar um pouco mais. Ele tá alongando até as tripas na perna direita. E é assim que eu vou chegar no banco. Pelo menos se conseguir. Oxô! Ai! Ai, gente. É fofa. Sábado, que de hoje? Cinco. Tô tentando fazer os exercícios, ó. Tô começando a sentar. Abrindo a perna. Esse joelho ainda tá muito pra frente, por desse. E subir. Tem que endireitar a postura, mas... Ontem eu já não tava conseguindo. Uma bolsa... Que tem que fazer três. Que cansa. Comprei um instrumento novo, ó. É uma bolsinha de gelo. Bem legalzinha. Pra quem tem problema muscular também, ela tem esse velcro aqui. Você pode colocar em qualquer parte do corpo. Gostei, gente? Gostei? Nove de julho. Exatamente. Dois meses depois de cair. Tomei o meu primeiro banho sozinho. O Carlos não tá nem em casa. Eu subi na banheira. Pra subir foi até tranquila, porque a perna que tá boa, que fez a força. Eu fui com a muleta, obviamente. E na hora de descer, eu tive que sentar um pouquinho pra baixar a perna boa, né? Porque senão eu ia me lascar. Mas deu certo. Não façam isso se não estão seguras, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tomei meu banho sensacional de pé. Depois de quantos meses? Tô cansada agora. Preciso de outro banho pra tirar o suor. Dia 10 de julho. Dois meses. Tô conseguindo anal. Até consigo dar uma resinha. Porém, eu não consigo fazer muito bem esse movimento com a perna. Eu sinto que tá travadão. Tá rígida a parte. Então, essa parte aqui tá bem rígida. E não tem permitido eu fazer esse movimento. Então, eu ando feito uma criança. Teria que voltar segunda a trabalhar. Não tive atendimento de nenhuma fisioterapia por enquanto. A única foi avaliação na quinta-feira. E o NHS tem até dia 30 de agosto pra me retornar. Então, muito provavelmente, eu vou voltar a trabalhar sem físio. Vou estender um pouco mais o atestado. Porque eu não consigo trabalhar 8 horas e meia de pé nessa situação. E lá, meu trabalho exige velocidade e tudo mais. Então, eu vou ver se eu treino um pouco mais by myself. Ai, canseira. Tá vendo? Eu caminhando. Vamos ver se eu consigo filmar pra você ver. Tá vendo que a dobra do pé aqui, ó. Eu não tenho muito esse movimento. Eu sinto muito a panturrilha. O joelho tá arregaçado, né? Faz parte. Então, muito da fisioterapia que eu tenho feito, com base no vídeo que ela mandou, é pro joelho. O exercício. Agora, esses são exercícios indicados pela fisioterapia, que é simplesmente subir o degrau. Sobe e desce. Não posso segurar. Segurei agora, mas não posso. A ideia é forçar embaixo. Então, volta. O volta é bem difícil, mas eu tô feliz que hoje é quarta-feira. Quinta passada foi quando ela me liberou a fazer isso. E eu não consegui fazer de jeito nenhum. E eu não consegui fazer de jeito nenhum. Por que eu fiz até quarenta? Porque eram dez, né? Tinha que ser no total. Então, com idas e voltas, cada passo que eu contei, ai, cansei. E aí, povo? Sexta-feira, dia dois, três, dia de doze, acho que é, doze de julho. Era pra eu voltar a trabalhar, não, segunda, terça-feira, na verdade. Porém, eu não tive fisioterapia ainda e tô andando desse jeito. Eu tô tentando fazer em casa. Hoje, me parece que uma filha minha, velhinha aqui, ela já fez fisioterapia porque ela teve o pé quebrado também. Não que ela é fisioterapeuta, mas ela teve esse sonho aqui. Então, eu não vou passar alguns exercícios básicos que eu poderei fazer. A fisioterapeuta que me avaliou também passou alguns, que são esses que eu vou fazer agora. Então, acompanhe aí. É um saco, deixa eu ver se o pior aqui. Eu tô vendo que eu tô avançando, mas ao mesmo tempo de manhã regrede muito. Ai, agora já é a tarde, agora eu consigo fazer melhor. Talvez eu esteja fazendo um pouco, não sei. Tá um pouco inchado, eu vou ter que pôr o gelo logo depois daqui. Então, o primeiro exercício é mais pro joelho que a médica passou. Então, eu levanto aqui. Esse pé tem que tentar vir o máximo pra cá, mas eu não tô passando muito de 90 graus, não consigo muito. Teria que inclinar mais, como esse. Mas, isso já é suficiente um pouco pra alongar tanto o joelho, quanto a própria parte onde tá inchada ali. Segura cinco segundos, desce devagarzinho. O outro é cruzar a perna e subir. Isso pra quê? Ai, meu tremo. Vai confortar o joelho também. Então, 15 segundos. Agora, é... Sentar e levantar. Vamos pra outra cadeira. Tá. Sábado. Primeiro dia que eu fui dar uma rojinha, fui até o mercado. Ó, deu o resultado. Olha aqui. O pezinho todo inchadinho. Não muito, porque eu tava de cabota, mas a meia. O outro pé que tá bom. Olha que a veia que saltou aqui, olha. Eu tô com uma dor aqui atrás do joelho. Olha lá. Olha que perna linda. Que não pratica mais nada. Lembrando que o mercado é do outro lado da rua, né? Dá o quê? Uma quadra e meia, né? É, mais ou menos. Duas quadras. Aí, eu passei na faixa. Eu tô tendo uma cerveja pra comemorar. Ai, gente, cansa. Tô com uma dor na lombar agora. Tá duas quadras. Dia 14 de julho. E aqui eu tô fazendo uma série de exercícios baseada no vídeo que a fisioterapeuta que fez a avaliação passou. E alguns que eu vi também num canal de fisioterapia, me arriscando um pouco mais, já que nada de fisioterapia e eu não tô, assim, podendo ficar pagando. Então, acompanhem aí o sofrimento. E aí, gente, vai acostumando, né? Tá acostumando, né? Tá acostumando, a gente vai aumentando devagar. Isso aí é pra... Isso aqui vai não ir ficar na unha. Aham. Então, a gente vai conseguir fazer mais exercícios depois desse efeito dele, entendeu? Entendi. E aí, gente, vai fazer mais alta. Vai mais baixo. Controle aqui, tá? Controle, controla. E aí, gente, vai fazer mais alto. Olá, meu Deus. Eu tô lendo pra não fazer agachamento, hein, viu? Olha que linda da pessoa. Isso. Tá vendo que tá ficando mais difícil? Aqui, ó. Subiu. Sem encostar, volta. Ai, sim. Subiu. Sem encostar, volta. Tá bom? Eu tô conversando a te xingar, já. Subiu. Volta. Aí. Tá muito fácil. Deixa pro meio, porque desse é o segurar na porta, tá? Tá bom. Bom dia, povo. Agora eu tô acabada aqui, né? Deixa eu avisar vocês. Quem mora aqui e fez algum exame ou algum procedimento, muitas vezes eles não passam o exame, por exemplo, de imagem, raio-x, essas coisas, eles não dão uma cópia aqui, né? E eu precisava desse, até se for fazer que nem faz fisioterapia no particular, era bom ver. Se eu tiver qualquer complicação e tô lá no Brasil, por exemplo, provavelmente eu vá pro Brasil esse ano. Então, também tem que ter esses exames just in case. Existe dentro do site do NHS, eu vou colocar aqui pra vocês, é tipo um formulário que você pede, e eu pedi ontem, anteontem, acho que foi, e eles já me mandaram aqui, acabou de chegar, na verdade, as imagens eles vão mandar por correios, eu não sei se vem em pendrive, em disco, enfim. Vamos ver como é que eles vão mandar, mas de qualquer forma já tá sendo encaminhado. Então, é uma possibilidade que você pode ter caso você precise desses exames. Enfim, acabou que chegou só dessa, desse fato, né, desse acidente que eu tive, chegou um documento aí de 122 páginas, é, incluso toda a informação do que foi aplicado durante cirurgia, os papéis que eu assinei lá digitalizados, é, se tinha algum, sei lá, batimento no tavoquei, alguma coisa assim, a maioria é texto, né, não tem nada assim de gráficos, essas coisas, é a parte mais chatinha, né, tem que entender mais do negócio. Mas, de qualquer forma, se teve alguma, na verdade, o que eu queria era a imagem, mas eles acabaram mandando tudo isso aí, um documento de 122, o que importa pra mim no momento, mas é a imagem, e daí vai chegar por correios. É isso, fica a dica pra quem precisar. Agora eu vou comer, tchau. 19 de julho, sigo sem fisioterapia, nada de me chamarem, e eu pedi a prorrogação no dia 15, que era o meu último dia do outro atestado, pra prorrogar pelo menos até o final do mês, pra ver como é que vai ser, né, se eu vou voltar sem fisio ou não, se eu vou ter condições ou não. Essa semana, né, tinha feito a fisioterapia paga, privada, fiz uma, não fiz mais por causa disso, por enquanto, enfim, e tô fazendo o que ele me passou em casa, o que eu já tinha recebido da outra fisioterapeuta, pra tentar evoluir. Tô conseguindo andar sem a amuleta, não tô usando mais, fui no quintal, aquele dia ele já autorizou, então agora eu tô descendo mais vezes, indo no quintal, não saí na rua ainda sem a bota, tá? Hoje é o dia, acho que, mais quente do ano, tá dando 31 graus, um calor da pega, eu tava ali até tomando um solzinho agora, de três minutos, que é o que dá, e tô aqui fazendo exercício. Tô quase passando bem. Essa semana, a gente não teve notícias muito boas, em relação a mim, eu tô me recuperando, e a gente não teve notícias muito boas, quanto a minha mãe, ela tá, vai ter que fazer um tratamento agora. Enfim, então a gente tá de longe de novo, vai ter que, de certa forma, dar um suporte por aqui, quem mora fora entende o que eu tô falando. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Eu tenho feito os exercícios que o fisioterapeuta passou aquele dia, por enquanto eu não consegui fazer outras ainda, questão financeira. Ai, Deus, baixar é sempre difícil. Enfim, mas tô fazendo os exercícios que ele passou, vou entrar pra dentro de casa agora, porque eu não tô aguentando. E é isso, gente, bom fim de semana pra quem tá aqui, aproveite pra ir nos parques, curtir o sol, porque eu poderia curtir aqui fora, mas eu não aguento esse calor não, me dá uma dor de cabeça, não tô reclamando, gente, eu só vou pra dentro. Bom dia, bom dia, pessoal, hoje é dia 20 de julho, um sábado, então como a Karen não tem fisioterapia, porque ela liga no hospital, liga no DP, eles falam que tem que esperar, e não tão fazendo terapia nela, então a gente tá por conta própria, fazendo exercício em casa. Até então não estava autorizado ir na rua sem bota, mas... Primeiro dia que ela sai, na verdade. É a primeira vez que eu saio sem bota, e tô indo longe hoje, não é? A gente vai no mercado só pra ela comprar uma planta, que ela quer uma planta. Não estou sentindo dores, mas estou sentindo cansada. Independente. Depois de 40 minutos andando, chegamos no destino final. Cansada. Cansada. O que ela tá olhando? Pranta. Pranta. Ai, que linda, gente, daqui estamos lá, né? Chegada da caminhada, olha aí como tá inchado, vamos ver. Enchou ou não? Olha lá, gente. Tá tudo aqui torto e aqui. Só que não tá assim doendo, não. Não tô sentindo acúmulo de líquido, mas foi o próprio osso mesmo que... Aqui tá um pouco. O próprio osso mesmo que deve ter inchado. Pegou uma quininha nova e essa aqui é até melhor. Ó, um pouquinho de massagem que eu fiz. Olha que vermelho. Dá uma coceira, porque eu tô retendo líquido ainda, ó. Olha os pontinhos. Oi, povo. Tudo bem? Teve gente que me perguntou, nesses dias que eu postei, né, das duras de cabeça da vida, me perguntaram o que aconteceu com a minha mãe. Ela, assim como o meu pai, isso coincidentemente ficou alerta pra vocês, ela tá com um câncer no colo. Foi descoberto um tumor no reto. E o do meu pai também foi esse mesmo. Ele terminou o tratamento praticamente no fim do ano passado. E agora ela tá com o mesmo câncer. Até o médico vai ser o mesmo, vai tratar. O procedimento parece que vai ser bastante similar, né? Vai ter que fazer a cirurgia. Fazer a quimioterapia por comprimido. E também há algumas sessões no hospital. Se seguir mais ou menos a mesma coisa que o meu pai. Conforme o médico já disse. Ele até se surpreendeu, né, de ter acontecido. Até porque eles não têm ligação genética. Mas por aí a gente consegue ver que tem muita questão da relação da comida. Então, eu fico alerta aí pra vocês. Em questão de... Em relação a sintomas, fiquem atentos a... Se o intestino dá uma parada. Não é normal ficar parado. Então, fiquem atentos a isso. Principalmente se tá tendo uma constância. Sangramento. Às vezes, um sangramento ou outro apareceu no meio das fezes. Então, olhem o seu cocô. Dor. Tem algumas pessoas que apresentam dor. Eles não tiveram tanta dor. Mas tiveram um incômodo, assim, de inchaço na região lá do Toba mesmo. É... Que mais? Perda de peso. Meu pai, como ele tem diabetes, na época achou que era por conta disso. Até uma médica, na época, falou que poderia ser isso no começo de uma anemia. E atrasou o dele. No caso da minha mãe, como os sintomas ela já meio que conhecia por conta do meu pai, foi um pouco mais rápido. Então, pra descobrir, tem que ser feito colonoscopia. Que é como se fosse endoscopia, só que lá pelo cu mesmo. Bota um caninho, uma câmera. E se tiver alguma coisa... E se tiver algum, né, material estranho, alguma coisa, eles mandam pra biópsia, né? O dela e dele foi feito biópsia, foi tudo confirmado. Obviamente que antes mesmo da biópsia, o médico já tinha visto as imagens e já tinha falado, pelo menos no caso da minha mãe agora, que já era câncer mesmo. Antes mesmo da biópsia, ontem confirmou. É... O que que acontece? Esse tumor cria, ele tapa o buraco, literalmente. Ele pode ter proporções, mas o deles estava bem elevado. O meu pai, na época, estava 98% e o dela 97%. Outra coincidência também, né? Percentuais muito próximos. Então, cuidem da alimentação. Fiquem de olho quanto a isso. É a última vez que eu estive no Brasil, fiz esse exame de colonoscopia. Não é um exame agradável de fazer. Você tem que ingerir alguns líquidos, né? Pra limpar o intestino e poder fazer esse exame. É bem desconfortável, mas é uma coisa que, se você está tendo uma coisa, faça. Que é melhor fazer um exame prevenido, que depois... O exame em si não é desconfortável, desde que você não tenha nada no caminho, tá? Mas eles aplicam anestesia. Você dorme, você apaga. Então, eu acordei algumas vezes durante, mas só, assim, lapsos de... de quem está acordando assim, por causa de cólica, que eu tive muita cólica intestinal. O Carlos chegou a fazer também, pra ele foi mais tranquilo. E dos meus pais, quando eles fizeram, não conseguiu avançar muito, porque o tumor já estava logo na entrada. Então, eles já coletam o material e mandam pra biópsia. Então, muito provavelmente, quando coleta já o material, já é uma coisa um pouco mais preocupante, etc. E porque ele também não consegue analisar o resto, né, gente? Não vai, não chega até o intestino, muitas vezes, por não ter a passagem. Enfim, mas o exame em si é tranquilo de fazer. O problema é o preparatório. De qualquer forma, se você tem alguma suspeita, alguma coisa, faça. Diagnóstico é importante, né? Diagnóstico precoce. O dela tá, graças a Deus, tá indo bem rápido. Tá tudo encaminhado já. Graças a Deus, tá encaminhada a cirurgia dela. Não tem a data exata ainda, porque ela vai ter uma consulta na próxima semana. Mas tudo indica que a cirurgia já será na próxima semana. Então, vocês que estão aí do outro lado, peço que vocês sigam aí na torcida, que orem, pra que dê tudo certo. Beijo. Ah, gente, outra coisa. Eu sou professora de português, acho que a maioria aqui sabe. E eu tenho já a página do IAE voltado português pra estrangeiros. Mas algumas pessoas estão com dificuldade de português, já tinham me falado há muito tempo, ah, cara, mas por que você não dá dicas de português pra gente que já fala e etc. Então, eu crio uma outra página. Ai, Deus me ajude a alimentar tudo isso que eu invento. Mas tá criado uma página aí, vou deixar o link aqui pra você que quer, que já fala português. O foco é você falante, nativo, preferencialmente, mas que tem dificuldade na hora de escrever, se confunde nos verbos, na gramática, vai fazer concurso, vestibular, etc. Entrevista de emprego e precisa melhorar. Então, dá uma olhada, fica a dica aí. Boa tarde, povo, tudo bem? Então, esses dias eu falei pra vocês que eu solicitei os exames por aquele link do SME, lá, blá, 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 do NHS. Pro DP eu pedi também, o Carlos foi buscar, mandaram só os relatórios, não mandaram as imagens. Ou seja, não ajudaram muito e acabaram de mandar os mesmos relatórios por e-mail também. E disseram que imagens eu teria que ver com o hospital. Eu achava que eles iam fazer esse link, mas ainda bem que eu tinha achado esse link também, já tinha mandado. Então, chegou meio que junto. As imagens chegaram hoje, eles iam mandar físico, resolveram mandar por computador. Vou mostrar pra vocês verem. Ó, aqui é um formato axial, né, como eu pegasse por cima, que foi o City Scan. Aí, mais ou menos aqui dá pra ver, ó, onde tava. É, eu tenho que baixar esses negócios aqui, só que a imagem aqui dá pra movimentar, tá vendo? Consigo visualizar melhor, só que vai ficar por um tempo só, só por 30 dias. Então, eu tô fazendo screenshot de tudo, porque baixando aqui, ele vai pra aqueles arquivos que só abrem computação de hospital, sabe? Enfim, vou te mostrar outra. Essa imagem foi do dia 17, que foi um dia antes da cirurgia, ou seja, já tinha uma semana que eu tinha quebrado o pé. quando eu quebrei, tava assim, ó. Aqui não dá pra ver muito bem mais, não sei se eu que não entendo muito bem, mas era assim. Reparem na questão da, de como tá o osso, tá? O pé. Aí, no dia 17, uma semana depois, ele ficou mais ou menos assim, tá vendo que tem um edema aqui, ó? Esse edema. Essa é a parte que, que até hoje tá inchando um pouco, tá? Gente, aqui, e ele menciona também no relatório. Aqui eles fizeram o raio-x da fíbula também com a tíbia. Enfim, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, aqui, depois vem bem certinho o quebradinho, tá vendo? Enfim, isso aqui foi dia 17. Aí, no dia 18, que é o pós-cirúrgico. Aqui está, eu de parafusos. Aqui do, do dia da cirurgia, as plaquinhas que eles colocam, né? Fora os parafusos. E do dia 28 do 6, né? Mais de um mês depois da cirurgia, como tava a, a, o aspecto do pé e tudo, pode ver que tá até bom, né? Até bom. Graças a Deus. Aí, ó, os parafusinhos de novo. Enfim, aí, ó, agora eu tô toda robotizada. Aí, gente, quem tá assistindo as Olimpíadas? Aqui tá passando na BBC One. Brasil! Ah, ficou um até bonitinho, gente, olha aí. É, gente, né? Tentar que o país faz um investimento forte e ainda tem muita gente. falando de Dona Marta. e olha aí para a graça e carismática de Nass, Rebeca Andrade. Não se esqueça de ver o seu livro para a graça e carismática. Parece uma criança equilibrando-se. Obrigado, marido. É difícil, gente. O fisioterapeuta mandou aí sem boleta. Só que como tem as curvas e ele ainda foi para fazer sem capisada, mas ainda tá meio ruim. Então, eu tô tentando. Uma senhora, né? Oi, povo, tudo bem? Hoje é dia primeiro de agosto. O médico resolveu estender meu atestado até o fim do mês, então eu vou emendar com as minhas férias. Ele até falou que provavelmente em três semanas eu vou estar bem, mas para trabalhar uma semana antes das férias ele resolveu dar total. Eu tô indo para o Brasil no próximo mês. Hoje minha mãe tá operando, então hoje eu tô naquele dia. Tô vendo Olimpíadas ao mesmo tempo e fazendo o baldinho de gelo. Tô intercalando entre o quente e o frio conforme eu fiz, né? O que eu tô pagando a parte. Ele, o Vitor me disse para fazer isso até por causa do dedo. Uma circulação, tá ficando meio roxinha às vezes, sabe? Então, para dar uns choquinhos de ativar. O que tem que ativar aí? Lá vai ela toda independente. Bom dia, povo, tudo bem? Semana passava uma loucura, nem aparecia aqui, não tava num clima, né? Mas graças a Deus minha mãe tá em casa. Sexta-feira meu cachorro deu problema também, dessa vez foi o Tobias. Teve que ir pro veterinário e tal e tá fazendo uns exames pra ver o que foi porque ele tá com a pingola sangrando. Exato. E não um pouco sangue não, assustador. eu tô aqui em casa, sigo aqui assistindo, Rebequinha, diva, diva, vamos ver se vem medalha, Carlos trabalhando, coitado, não vai poder assistir. E tô aqui, de boa, graças a Deus, as coisas se ajeitando, né? E que agosto seja bonito, leve, tranquilo, não seja um caos que nem foi esses dias, mas tô bem, graças a Deus. o pé também tá melhorando aqui, tô fazendo os exercícios. Ontem, inclusive, passei por onde eu caí pela primeira vez, né? Mais baixo ainda do que eu tava pensando. É umas coisas que acontecem que a gente não entende, né? Enfim, eu sigo fazendo meus exercícios, tô melhorando, ainda ando como um pato de vez em quando, mas tô melhorando, melhorando o equilíbrio, tá melhorando as dores no quadril. Quando a arma chuva, dói mais a cicatriz, mas, né? Todo mundo fala que quando tem cicatriz e tal, geralmente dói mais. Enfim, é agora eu vou secar as meninas aqui pra Rebeca e Julinha ir bem na trafe. Bom dia, povo! Aqui foi onde eu caí. Esse degrau aqui, mostra de perto, amor, dá um zoom. Eu tô caminhando, é a primeira vez que eu passo por aqui. Ali era a estação, aqui eu desço da bicicleta pra empurrar só essa subida ali. É, nesse, aqui foi a mulher que me ajudou com a água, eu fiquei sentada jogada mais ou menos aqui até o carro chegar. Mas foi exatamente aqui, eu sempre desço, né? Essa parte eu descia aqui em cima pra ir empurrando. E agora eu tô olhando e realmente vendo que é mais baixo que eu pensava. Como que eu caí e fiz esse estrago aqui? Como? Ah, observem, ali a entrada é uma rampa, né? Só que ela não tá bem nivelada, mas é rampa de carro, é pra entrar. Diferente daqui, ó, que é um pouquinho mais bem nivelado na faixa. Só que como eu vinha de lá, eu vinha de lá, eu já subia aqui porque tava cheio de carro nessa parte, né? É isso, gente, não façam isso. 9 de agosto e finalmente eu vou encerrar o vídeo por aqui porque tá enorme. Mas enfim, como eu tô indo, gente? Tô conseguindo caminhar, eu de moletom de carros. Eu tô conseguindo caminhar um pouco melhor. Ainda sinto dores, mas tô avançando, tá? Minha mãe fez a cirurgia, como eu já tinha falado, tá melhorando. Tem que aguardar aí o resultado da biópsia pra ver se vai ser necessário o quimio ou não. Meu cachorro também deu sinais de melhoras. Não sabemos ainda exatamente o que que é porque os exames não foram precisos. Mas mês que vem eu tô indo pro Brasil, então eu vou dar uma olhada melhor na hora que eu chegar lá. Enfim, foi uma loucura esses dias. Esses meses tem hora que a gente acha que as coisas não estão avançando. Mas quando eu tava editando esse vídeo, eu falei, cara, avancei, sabe? Eu fui vendo grandes avanços e às vezes coisas de uma semana pra outra. Então, tomara Deus que você nunca passe por isso, mas se você passou, tá passando, ou um dia passar, tudo vai passar, tá? Então, não deixe de nos seguir aqui, vai ter coisa boa aqui também, não é só desgraça nesse canal, não. Tem mais viagens também, tô me recuperando, vou voltar à rotina, provavelmente depois das séries volto a trabalhar, muita coisa aconteceu no meu trabalho também, então vamos ver como é que vai ser. Mas enfim, é isso, gente. Siga aí o canal, se inscreva e não deixe de nos seguir lá no Instagram também. Beijo!